Cybertron. Caraca, ele é mó bonito, véi. Eu perdi contato com o capital. Caraca, tem uma robô rosa. Caraca, olha o Optimus Prime. Tá com um visual diferente. Tá parecendo um bonequinho, véi. Um action figure. Caraca, eles já viravam um carro no planeta natal deles, mano. Então, eles que deram a ideia dos carros dos humanos. Caraca, eles tão parecendo muito brinquedo agora, mano. Antes era um visual muito tecnológico, tipo, cheio de detalhe. Tá parecendo um desenho, é isso mesmo. Particularmente, prefiro o visual antigo deles. Mano, eu não achei ruim, não, tá ligado? Esse visual novo, mas... Não sei se é porque eu tô apegado ao antigo, mas eu acho que eu também prefiro, por enquanto. Mas eles sabem o formato de naves humanas, sendo que nunca viram. Então, eles que inventaram o formato, né, cara? Aparentemente. E aí, os humanos só se basearam neles. Ah, não, mano. John Cena, cara. Mano, o John Cena ultimamente tá em tudo, né, cara? Velozes, Transformers. Nossa, a visão dele é tipo uma colmeia, cara. Caraca, as armas humanas machucam, véi. O Bumblebee. O Bumblebee falando, cara. Que diferente. Ele tá muito pequeno, sim, véi. Ele é um nanico. Ele é tipo a Geno Ortega dos Transformers. Tem até o logo, mano. É muito foda, cara. Aí o Bumblebee tem a logo na testa dele também. É o Starscream? Não sei. Alguém pediu sorvete? Caraca, o Bumblebee desse tá manico, véi. Ainda dá trabalho. Ah, já entendi. Vai perder a voz. Vamos tornar isso oficial. Caraca, explicaram como é que ele perdeu a voz, mano. Pô, o tamanho desse robôzão, cara. Bumblebee é um anão, véi. Existem anões, Transformers. Não faz muito sentido porque no último filme falaram que o Bumblebee já estava na Terra desde a Segunda Guerra Mundial. Caraca, o bicho é diferenciado, mano. Mano, o Bumblebee é muito esperto, cara. Só que agora ele é mudo, né? Pô, mas é muito esculacho fazerem o Bumblebee pequenininho assim, né, mano? O bicho tem 1,70, cara. Até o John Cena é maior que ele. Fusquinha. O bom de Transformers é que eles nunca morrem, né? Só desliga. Dá pra consertar, trocar as partes, formatar e tá novo. Em 12 minutos de filme, quebrou toda a linha cronológica dos outros 5 filmes. Pô, mas até aí nada de novo, né? Cada filme fazia um monte de retcon que parecia um reboot. Pô, bem que podia ser a Gina Ortega aí, hein, mano? Pra combinar com o Bumblebee. Caraca, que coisa é essa, meu irmão? Não vai servir isso não, né? Caraca, a loirinha gosta, hein? Aê! Boa! Ah, qual é? Ô, Toguro. Se segura, mano. Nossa, a loirinha quer muito. Nossa, parece que vai começar um clipe musical. Tá consertando o carburador? Ela é tipo a Megan Fox no primeiro filme, cara, que entendia tudo de carro. Só que aí ela é um talento escondido. Caraca, já foram umas 15 músicas, mano. 20 minutos. O cara tá tentando imitar o James Gunn. Caraca, mas é desengonçado, hein? Cacanta! Pior que as músicas são aleatórias, não tem contexto com nada. Então, mano, o cara só pegou o top dele do Spotify e foi colocando, jogando aí no filme. Caraca, as lendas de fusca devem ter disparado depois desse filme ter lançado. Disparou nem o ingresso do cinema? Essa espadinha me lembra do Círculo de Fogo. Caraca! Ô, isso foi irado. Que bom dia! Não consigo sem você. A filha sente mais falta do pai do que a mãe sente do marido. Ela tá triste porque não conseguiu fazer uma chupeta no carro. Tem mulher que consegue, velho. Eu acho que vai mudar toda a sua perspectiva se sorrir mais de vez em quando. Ela tá naquela fase difícil, mano. Se der partida, eu fico com ele e trabalho aqui todos os dias durante um ano. Mesmo assim, ela sai no lucro. Não estamos contratando. Ele e seu. Caraca, mas saiu muito no lucro. Tá curtindo esse drama adolescente? Nossa, eu tô amando, cara. Tá pior que Vandinha, isso. Eu acho que o diretor soltou o Spotify, deixou ele legado lá sem perceber, mano. Tocando. E acabaram gravando sem querer, mano. Aí ficou no filme. Pô, o fusca tá inteiraço ainda. Essa cena me lembrou do filme do Herbie, meu fusca turbinado. Esse era o fusca assassino, velho? Nossa, imagina ele se transforma em cima dela, cara. Esmaga ela inteira. Aí o espírito dela fica preso no bumblebee. Ela realmente saiu muito no lucro. Qual seria a tua reação ao ver um carro virar um robô? Eu só ia falar isso aqui, ó. Como é, amigo? Pô, tá desmontando o bicho inteiro. Bem que podia ser o Samuichwick aí, mano. Qual bumblebee você prefere? O Camaro ou o fusca? Ah, o Camaro. Por quê? Eu acho mais bonito. Gosto mais do design dele. Parece a Viúva Negra com o Hulk. Você é fã de metal? É, lógico que ele é fã de metal, né? O cara é feito disso. Você não sabe ou você não tem nome? Eu já percebiu que o cara não fala? É o som de uma abelha bumblebee. Como é que é? Bumblebee. Combina com o seu visual. Abelha bumblebee. Eu achando que bumblebee era o nome dele de Transformer e é o nome dele de humano. Meu carro não, meu carro não. Por favor, meu carro não. Entre e dirige, bu. Ele ficou na frente do carro como se ele fosse proteger, né? Da bola de fogo. Caraca, é só carrão, mano. O cara se transformou de costas. Peraí, transformou ele em... Que coisa é essa? Não era nem sangue aquilo. Transformou em solda. Meu irmão, mas essa mina aí ela não liga mesmo pra roupa que ela veste, cara. Que short é esse, boy? Meu irmão, vai botar a calça. Caraca, mas o cara continua, mano. Depois do primeiro fora eu simplesmente fingia que ela nem existia mais. Não pode comer tudo o que fica. Não queria dar um carro pra filha, mas na hora de pegar sem pedir ela acha uma boa, né? Só catou o carro. Nossa. Caraca. Foi muito rápido, cara. Nossa, tá de brincadeira, mano. Então humor nível Marvel. Não biológicos na área. Nossa, o mesmo cenário de Seven, mano. Aquele finalzinho. O B não é um soldado também porque ele é meio bobão. Mano, eu acho que ele tem a mentalidade de uma criança ainda, velho. Não tem soldado bobo? Tem, não. A guerra muda o homem, cara. Podem ser ferramentas poderosas. Nada disso. Fora de cogitação. Por que ele não quer ajudar, mano? Paula Oliveira, voz gasosa. Ela que dubla. Tá tão modificada que nem dá pra perceber. Posso ajudar de algum jeito? Você tem família? Mano, ela continua perguntando, cara. Ela podia arranjar um jeito dele falar, tipo, pelo rádio, tá ligado? Já era um quebra galho, né? Caraca, o Optimus era bom, hein, mano? Caraca, tinha um Transformer no peito do cara? Ah, você bate a cabeça ali, meu irmão. O Bumblebee podia virar um PC gamer, né, cara? É, você tem ritmo. Ele tem gingado. Qual Transformer você queria que existisse? Mano, tem um Transformer no segundo filme que tem o Sam Witwick que fica com a aparência de uma gasosa, mano. Aí, esse é um clássico, o Bumblebee. E quase matou a menina, cara. Já viu a versão do TikTok do Bumblebee? Ai, meu Deus do céu, cara. Só falta até uma gasosa que se veste de Bumblebee também. Putz, páreo. Meu brother, foi você que perguntou se eu já usei calcinha. Pô, pelo menos os filmes do Michael Bay tinham explosão e gasosas, né, cara? Nesse aí tem drama adolescente. Eu pergunto com todo respeito. O senhor ficou maluco? Se é com todo respeito, tá ótimo. O que Decepticon significa? Decepção. O que tá achando do CGI? Tá bem aceitável, mano. Pô, mas errar a CGI de metal também é brincadeira, hein, mano? Filme de 2019? Desculpa entrar assim? Caralho! O cara simplesmente vai entrando. O cara invadiu a porta de trás dela, mano. E foda-se? Ele só tem quatro dedos. Me dá sua camisa. Me dá sua camisa. Mostra, larga de CP vertida. Dá tempo de voltar, gente. Pô, primeiro encontro deles o cara já tá sem camisa, mano. Parece que as coisas mudaram pra ele. Essa galera não é hippie, não, né? Será que alguém aqui vai ter coragem pra assaltar comigo? Caralho! Mas o Bi tá sendo sacana, hein? Mano, eu queria ver o Bi usando as músicas da Pipoquinha pra falar. Você sabe o que é? Na verdade, eu não salto mais. Você não vai arregar, não, né? Passa ele pulando na boca de um tubarão. Quer ver? Ah, é mó curto, cara. Achei que era alto pra caralho. Pera aí, mas ela vai saltar com essa roupa toda? Você vai pegar um resfriado. Ah, ela vai arregar, mano. Amarelou. Mas vai ver, ela saltava com vara, né? Não na água. Este carro é muita humilhação. Você devia pedir um novo. Não, o seu paizinho. Porque essas pessoas tão pegando no pé dela. Pô, coisa de estadunidense arrombado. Que é a maioria nesse filme. Nossa, mas a loira ali tá impecável, cara. Mas eu sei o que vai fazer você se sentir melhor. Ô, calma lá, garotão. Vingança. Ah, tá. É só um pedacinho, mano. Nossa, tacar papel higiênico. Só vai ajudar ela, mano. Vai ter estoque de papel higiênico. Caraca, mas o Bumblebee é um pateta completo. Que essa coisa é um pedacinho. É um pedacinho. É um pedacinho. Deixa eu ver Que isso é um pedacinho. 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 É um pedacinho de papel s begitu body.